A Petrobras, ela informou que chegou a um acordo para as minutas contratuais para a venda de 100% da UFN3 com o grupo russo. O anúncio foi feito na última sexta-feira pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que cumpriu a agenda aqui em Três Lagoas. A ministra veio na cidade para participar do lançamento de um pacote de obras e na ocasião, então, ela anunciou a venda da UFN3. O anúncio de venda da fábrica de fertilizantes foi feito pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, durante o evento na sexta-feira em Três Lagoas. A ministra esteve na cidade para participar do lançamento de pacote de obras e anunciou a venda da fábrica. O presidente Bolsonaro ligou pessoalmente junto comigo para o presidente da Petrobras, o general Luna. E agora, quando o presidente até brincou comigo, ele falou, ministro, eu convoco, ministra, eu convido para ir comigo para a Rússia. Então, lá vou eu para a Rússia de novo daqui uma semana. E, conversando com ele sobre os temas que nós íamos tratar na Rússia, falei para o presidente que um dos temas era a UFN3. E ele imediatamente ligou para o presidente da Petrobras e pediu que tivesse serenidade nesse processo para saber o que ia acontecer. Bom dia, ministra. Eu não sabia que eu estava aqui em Três Lagoas, não. Vocês veem como, às vezes, o universo conspira a favor. Bom dia, ministra. E já estamos avançando com os complementos dos entendimentos com o governador Reinaldo Zambunja. Tenha um dia abençoado, general do município. Eu não estava acreditando muito, porque eu sou meio São Tomé. Aí eu estava pertinho. Liguei de novo. Eu falei, o senhor não sabe. Eu estou em Três Lagoas. Será que eu posso falar isso? Ele disse, pode. Pode falar. E aí, na hora que ele mandou aqui a mensagem que eu podia falar, eu liguei para o ministro Bento Albuquerque. Por isso que eu saía de fora, que está no Uruguai. Aí me atendeu e eu perguntei para ele, ministro, eu posso falar? Posso. Então, eu quero dizer que a UFM 13 vai sair desse movimento. Após o anúncio da ministra, a Petrobras confirmou a assinatura do contrato de venda e disse que depende ainda de tramitação na governança da Petrobras após as devidas aprovações governamentais. Em entrevista à TVC, a ministra falou do processo de venda. De que a Petrobras tinha concluído a venda com a empresa Kron. Nós estávamos conversando sobre isso já há muito tempo. O governador Reinaldo esteve lá. E o presidente Jair Bolsonaro ligou, porque nós vamos para a Rússia agora dia 12 e esse era um dos assuntos na nossa agenda. E que acabou, que foi concluída. O presidente acabou de me ligar, feliz da vida, desejando muito sucesso a Três Lagoas. E a agricultura brasileira que vai ganhar muito com a implantação dessa fábrica, que produz produtos nitrogenados, ureia, e que é imprescindível para a agricultura, para que a nossa agricultura cada vez seja menos dependente de importação desses nutrientes. Já tem previsão, ministra, para quando? Calma, calma, acabou de anunciar, acabou de passar no conselho. Agora lá na Rússia, provavelmente nós temos uma reunião marcada com vários produtores de fertilizantes e eles estão nessa lista e, consequentemente, nós teremos notícias lá bem frescas de como é que isso vai acontecer, quando é que eles chegam aqui, enfim. Mas agora é o próprio grupo Acron.